Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Olá galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Crash Royale aqui no canal E lembrando, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever aí embaixo Não esqueça de deixar o seu like também, que é muito importante E acessar a nossa loja virtual para produtos exclusivos aqui no canal Então o primeiro link é aí na descrição, já acessa lá Porque é o seguinte, mano, nesse vídeo, hoje temos aqui na conta da Cíntia Não, não vamos abrir esses baús, esses baúzinhos aqui, fraquinhos, michuruca dela, não Temos aqui na conta dela, meus queridos amigos e amigas, como vocês já viram no título Esta cartinha aqui para comprarmos, mano O Fantasma Real finalmente apareceu na conta dela E eu queria colocar na minha conta, não na conta dela Eu quero esse bagulho na minha conta, mas tudo bem, enquanto ele não chega na minha conta A gente usa na conta dela Vamos ganhar esse presente épico aqui? Do domingo épico? Ok, ganhamos o lançador E a gente vai comprar esse Fantasma Real e vamos usar, vamos montar um deck Eu não sei, velho Eu não sei se eu vou colocar no deck dela ou se eu vou montar um outro deck para essa carta Eu vou comprar aqui, vamos comprar aqui, ó, 3, 2, 1 e... Voilá! Pena que só pode comprar um agora, né? Poderia dar para comprar dois, sei lá, mano Acho que valeria bastante a pena comprar dois e já botar para o nível 2 Antes que nerf Porque a gente já sabe que vai nerfar essa carta, né? Então, como todo mundo já sabia Supercell bota uma carta forte Bota todo mundo para gastar dinheiro e depois nerfa a carta Normal, sem novidade Agora eu vou ver o que eu vou fazer na conta dela aqui E eu já volto, galera Bom, galera, decidi aqui, ó Eu vou usar o deck dela mesmo Eu só fiz uma alteração Eu troquei o Mega Servo pelo Fantasma Real, mano Talvez eu poderia colocar o Fantasma Real no lugar do... Talvez eu poderia colocar o Fantasma Real no lugar do Mega Cavaleiro, mano Não sei Talvez sim, porque ele comendo a daninhada também compensa Mas, enfim, vamos testar esse deck aqui Ficou elas por elas Não mudamos nada ali no valor do deck dela Então partiu aqui Vamos lá, hein, gente? Coisa feia, gente Já peguei 4k pra tu, você já desceu, já? Aí não, hein? Vamos começar com um corredorzinho aqui, ó Na moralzinha Vamos zappar aqui, ó Ok Eu vou zappar você aqui E vou jogar você aqui Caraca Vai chegar pra dar uma porrada? Ok, deu uma porrada Boa, boa, boa Vamos ver como é que ele vai fazer pra defender o Fantasma Real, galera Vou jogar o Fantasma Real e vou jogar o corredor lá É isso, o Maguinho matou ele Aí não, hein Ok, tá indo bom Vou botar você aqui, ó Já era, levamos aquela torre ali Boa Nossa, ele é forte, né, mano Nossa senhora Cara, a gente nem usou Agora ele perdeu Ele não sabia que a gente tinha lá mesmo Já era Bom jogo, mano Ah, mano A gente pegou um cara com A gente pegou um cara meio nível fraco, mano Então O deck é bom O deck ficou bom, mano Eu tirei o Mega Servo porque Porque no deck dela já tinha o Executor que defendia a Aéreo, mano Então eu falei, pô Uma carta que eu consigo defender a Aéreo Que é o Executor que defende bem pra caramba o Aéreo E o Mago Elétrico Acho que o Mega Servo não vai fazer tanta diferença assim, mano Então A princípio não tá fazendo o mesmo Vamos começar a mesma coisa Jogando um corredorzinho seco aqui, ó Alright Pécão, mano Ok Tomou umas porradas ali Tá valendo Tchau Bom, a intenção era não ir pra torre, mas tudo bem, né, nega? Vambora. Nossa, a deck de pecão e mega cavaleiro tá me lascando aqui. Nossa, a deck de pecão. Hum, essa daqui eu vou passar a mão, hein? É, eu vou levar... Não, eu não vou nem levar lá, ele vai levar aqui. Esse deck de pecão eu passei mal, hein? Porra, que bom, hein? Pra esse deck aqui eu não tinha muito o que fazer, mano. Ele tinha peca e mega cavaleiro pra segurar tudo e pra avançar também. Eu não tinha muita coisa pra defender, mano. Deck de peca por si só, ele já é muito counter de deck de corredor, mano. Caraca, tem nível 9 aqui, mano. Caraca. Como eu não tenho nada, eu vou começar com a batida aqui e vou ver qual que é que eu vou jogar no zap. Mano, se eu botasse o mega servo no lugar do... do mega cavaleiro, o deck ia ficar tão rápido. Mano do céu, ia passar mal, viado. Mano, mas eu vou jogar no zap. O foda de Spark é isso, mano E aí, calterei o deck do cara, velho Uma carta eu calterei o deck do cara, mano Uma Só com o Mega Cavaleiro Eu calterei o deck dele O que ele vai botar aí? Nada, vou botar uma bandida aqui mesmo, não estou nem aí Eu esqueci que eu tinha um zap no meu deck, mano Eu esqueci que eu tinha um zap no meu deck, mano Já era, filho Nossa, mano O cara deve ter ficado muito puto, mano A gente estava com, tipo Que alterava 100% do deck do cara, velho Não tinha o que o cara fizesse, velho Absolutamente não tinha o que o cara fizesse Bom, galera, então é isso aí Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal, se inscreva embaixo Lembrando, na nossa loja virtual Esse é o primeiro link na descrição É nóis, tamo junto, valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor, seja o dedão no like É nóis Woo